E na Arena o Grêmio já trabalha pensando apenas no Brasileirão. Após descartar a chance de seguir na Libertadores, o time tricolor viu dois jovens jogadores ganharem destaque na última partida. E mais, eles podem ajudar Renato nessa reta final de campeonato. Após jogar o ano inteiro com praticamente duas equipes, agora o Grêmio disputa apenas um campeonato. Mas durante toda a temporada, o desgaste e os desfalques foram inimigos do técnico Renato Portaluppi. Com isso, jovens jogadores ganharam cada vez mais chances junto ao time titular. Dois nomes que se destacaram, principalmente na última partida, foram Jean-Pierre e Matheus Henrique. Esses garotos vêm treinando bem, a gente vem lapidando eles, a gente vem dando oportunidade para eles. Eles têm se destacado, às vezes é lógico, é óbvio, é uma coisa normal eles cometeram algum tipo de erros. Mas eles foram muito bem, muito bem mesmo. Não só eles dois, mas são dois garotos como o restante da equipe. A dupla formada pelos garotos já ganhou a confiança de Renato. Ambos estavam na lista do Grêmio que disputava a Libertadores. Jean-Pierre chegou a estar em campo no Clássico Grenal e Matheus Henrique balançou as redes diante do esporte. Às vezes você precisa colocar, não é porque era um garoto, entendeu? Mas às vezes você precisa trocar alguns jogadores para botar alguns jogadores mais descansados. Foi o que foi feito hoje. Eu optei pelos garotos porque realmente eles vêm treinando bem, vêm recebendo as oportunidades, vêm dando o quanto do arrecado. O Grêmio voltou hoje aos treinos pensando no próximo domingo, quando entra em campo diante do Vasco na Arena.